A campanha de vacinação contra a paralisia e o sarampo, que terminaria hoje, foi prorrogada até a próxima sexta-feira, 12 de dezembro. O prazo foi estendido para cumprir a meta de vacinar 95% no público-alvo de crianças menores de 5 anos. A campanha, que começou no dia 8 de novembro, já vacinou 9,5 milhões de crianças contra a poliomielite e 7,3 milhões contra o sarampo. O objetivo é imunizar mais de 12 milhões de crianças contra a paralisia e 10 milhões de crianças contra o sarampo. Para isso, mais de 100 mil postos de saúde vão aplicar as doses. Desde 1990, o Brasil não registra casos de paralisia.